JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Pra gente poder começar a nossa próxima carreira. Aqui, então, a gente vai fazer três correntes pra servir como primeiro ponto alto. E vamos colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base até chegar no cantinho. Essa carreira aqui, como a gente tá no lado avesso da nossa peça, a gente vai pegar aqui pela argolinha da frente do ponto de base. Chegando no cantinho, a gente vai trabalhar 11 pontos altos e um aumento. Terminando os 11 pontos altos, a gente faz um aumento no próximo ponto de base. Eu vou trabalhar, assim, então, todo o canto. Terminando o canto, a gente trabalha a lateral, colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai virar o nosso trabalho pro outro lado. Aqui, a gente vai trabalhar novamente esse biquinho. Fazendo uma correntinha pra servir como primeiro ponto baixo. Três correntes e quatro pontos altos nessa primeira correntinha, que serve como um ponto baixo. Vou pular três pontos de base e no próximo eu vou colocar um ponto baixo, pegando somente a alça da frente do ponto de base. A gente vai fazer isso por toda a nossa carreira, inclusive no canto. E aí, assim, a gente vai trabalhando. Colocou o ponto baixo, já começa a fazer o próximo biquinho. Coloca as três correntes, quatro pontos altos em cima do ponto baixo. Pula três pontos de base e no próximo coloca um ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhando, então, até o fim da nossa carreira. Chegando aqui, então, ao fim da carreira, a gente vai fazer um biquinho aqui nessa parte de cima. Então, eu já tenho aqui um ponto baixo, vou fazer três correntes e dois pontos altos em cima aqui do ponto baixo. Deito esse biquinho, aonde ele ficar deitadinho, eu coloco um ponto baixo. Vou fazer assim toda essa parte aqui de cima, fazendo sempre o ponto baixo, três correntes, dois pontos altos em cima do ponto baixo. Deito o biquinho, aonde ele deitar, eu coloco ponto baixo. Vou trabalhando assim, então, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, prende um ponto baixíssimo e arremato o nosso fio. Aqui, então, a gente já tem o nosso fundo, que pode ser aplicado assim, desse jeito mesmo, ou também com a corujinha aqui. Então, eu vou ensinar para vocês os olhinhos e também o biquinho da corujinha, para quem quiser colocar como uma corujinha, poder colocar também. Se você quiser colocar assim, também pode colocar, porque só esse trabalho aqui já fica bem bonito. A corujinha, é claro que dá um destaque, valoriza mais a peça, mas se você quiser colocar o fundo desse jeito aqui, já pode também. Então, eu vou ensinar aí os olhinhos e também o biquinho da nossa corujinha. Nós vamos começar, então, aqui, deixando um pedaço de sobra no início, fazendo um círculo mágico. Puxamos aqui o fio, ficando com essa laçadinha. Vamos fazer 12 pontos altos. Então, a gente começa com 3 correntes, para servir como o primeiro ponto alto, e coloca mais 11 pontos altos, aqui, nesse círculo mágico. Terminando os 12 pontos altos, a gente vai pegar essa sobrinha aqui, do início do círculo mágico, e vamos puxar. Esse pedacinho aqui de fio, tem que ter acompanhado a gente por toda essa primeira carreirinha aqui, tá ok? A gente puxa, então, ajustando aqui esse miolinho do círculo. Vou prender um ponto baixíssimo. Fechando essa primeira carreira. Essa sobrinha aqui, do início do círculo mágico, a gente tem que arrematar aqui atrás do trabalho, com um nozinho. Pra que ele não se solte, e acabe desfazendo o nosso trabalho. Agora, a gente vai subir 3 correntes, pra servir como o primeiro ponto alto. 1 ponto alto no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, novamente, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo ponto de base, a mesma coisa. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Assim, a gente vai trabalhando até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. E agora, a gente vai subir a próxima carreira. Vamos fazer 3 correntes, pra servir como um ponto alto. No próximo ponto de base, a gente coloca um aumento. Fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, novamente, um aumento. 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. A gente vai trabalhando assim, por toda a nossa carreira. Fazendo 1 ponto alto, 1 aumento. 1 ponto alto, 1 aumento. A volta inteira, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntes, pra servir como o primeiro ponto alto. Vou aqui no próximo ponto alto de base. Vou colocar 1 ponto alto. No próximo ponto de base, eu coloco 1 aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A gente vai trabalhar toda a nossa carreira desse jeito. Colocando 2 pontos altos e 1 aumento. 2 pontos altos. 1 em cada ponto de base. E 1 aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Assim, a gente vai trabalhando, então, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente prende 1 ponto baixíssimo e arremata o nosso fio. Aqui, então, a gente terminou a parte branca do olhinho. Agora, a gente vai prender a parte preta. Com o fio preto, a gente vai fazer um círculo mágico. Deixando aqui um pedaço de sobra no início. Faz aqui o E. Puxa o fio, vai ficar com essa laçadinha. Aqui, a gente coloca 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto. E mais 11 pontos altos. Ficando com 12 pontos altos, contando com as 3 primeiras correntes. Terminando aqui os 12 pontos altos, a gente vai puxar o fiozinho do início do círculo mágico. Para ajustar aqui o miolinho. Vou deixar assim bem fechadinho. Faço um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. E aqui eu arremato. Arrematei aqui, então, os fios. Atrás do trabalho. Arrematei com um nozinho para não soltar e acabar desfazendo o trabalho. Aqui, a gente pode colocar o olhinho de duas formas. Você pode fazer e deixar só assim mesmo, a parte preta. Ou você pode fazer o cíliozinho aqui, que eu vou ensinar agora para vocês. Com o fio preto, então, a gente vai fazer a laçada inicial. Vamos passar aqui por qualquer pontinho dessa segunda carreirinha aqui do branco. Então, a gente tem aqui o miolinho, a primeira carreira. Nessa segunda carreirinha, a gente pode pegar em qualquer pontinho, passar aqui a nossa laçada. E a gente vai colocar aqui, então, pontos baixíssimos, fazendo como se fosse um bordado. A gente vai fazendo, então, um ponto baixíssimo, vem no próximo pontinho, faz mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove. Aqui, a gente já pode colocar o primeiro cíliozinho. Venho aqui no meio do ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo, estico um pouco essa laçada, levo ela para trás, e entro aqui com a agulha, puxando a laçadinha novamente aqui para frente, ó. Aqui eu faço mais um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos, faço novamente o cílio. Então, prendo aqui um ponto baixíssimo, no meio do ponto alto, estico um pouco a laçada, levo para trás, ela vai ficar aqui atrás, entro aqui, de onde o cílio começou a subir, e puxo novamente essa laçadinha aqui para frente, ó. Vou fazer mais um, fiz mais dois pontinhos baixíssimos, vou aqui no meio do ponto alto fazer o meu próximo cílio. Levo para trás, e vai ficar assim. Aqui atrás, eu já posso arrematar esse fio. Depois eu dou mais um nozinho aqui, para ficar bem firme. E aqui a gente tem o olhinho já praticamente pronto. Eu só vou aplicar aqui essa partezinha preta, esse círculozinho aqui bem no início do cílio que a gente fez. E essa aplicação, ela pode ser feita tanto com a agulha normal, agulha e linha de costura normal, quanto também com a agulha de tapeçaria e o próprio fio, utilizado aqui na confecção, que vai ser o barbante preto. Tá ok? Eu vou aplicar aqui então. Depois de aplicar aqui a partezinha da bolinha preta, a gente tem o nosso olho finalizado. Agora a gente vai fazer mais um olhinho, desse daqui, só que em vez de fazer o cílio para esse lado, a gente vai fazer para esse lado. Então, ao invés de a gente começar aqui e ir trabalhando assim, a gente vai começar aqui e vai trabalhando nesse sentido, tá ok? E o passo a passo é o mesmo. Vai fazer a mesma quantidade de pontos, do mesmo jeitinho. A única diferença vai ser mesmo a direção, tá ok? Em vez de fazer para esse lado, a gente vai fazer desse lado para esse, tá bom? E aí faz aqui a bolinha também do olho, coloca, em vez de ficar desse lado, vai ficar desse, e já vai estar pronto o par de olhos da nossa corujinha. Aqui então o parzinho de olhos da nossa coruja, já está finalizado. E aqui no meinho, a gente vai fazer uma costurinha de mão, por uns 4 pontinhos, 4 ou 5 pontinhos de base, a gente costura, com costura de mão, tá ok? Com o próprio barbante branco, e a agulha de tapeçaria, a gente vai trabalhar desse jeito aqui. É só colocar o barbante branco aqui, e ir trabalhando, passando assim, de um lado, para o outro. Dessa forma. Tá ok? E aí você consegue, fazer essa costurinha de mão, unindo aqui, os dois olhinhos. Agora a gente vai aprender o biquinho da nossa corujinha. Nós vamos começar com a laçada inicial, duas correntes para servir de base, três correntes para servir como um ponto alto, venho na quarta corrente a contar da agulha, e vou colocar mais dois pontos altos. Venho na próxima corrente de base, e vou fazer três pontos altos. Ficamos assim, vou virar para o lado avesso, subir três correntes para servir como o primeiro ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto de base, e um ponto alto em cima de cada ponto de base, até chegar na última corrente. Aqui no meio, a gente vai ficar com quatro pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Na última corrente, a gente coloca três pontos altos. Terminei aqui, vou virar para o outro lado para começar a próxima carreira. Aqui nós vamos subir, então, três correntes para servir como o primeiro ponto alto, e mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, até chegar no último ponto alto, onde a gente vai colocar novamente três pontos altos no único ponto de base. aqui no último ponto alto de base, a gente vai colocar três pontos altos no mesmo ponto alto. No mesmo ponto alto, vamos virar para começar a próxima carreira. Três correntes para servir como o primeiro ponto alto, e mais um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Vou colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base, até o último pontinho da carreira, onde eu vou colocar novamente dois pontos altos no mesmo ponto de base. no último ponto de base, no último ponto de base, aqui a gente já pode arrematar aqui a gente já pode arrematar o nosso fio. Aqui, então, a gente terminou o nosso biquinho, agora é só aplicar na nossa corujinha. Agora, então, com os olhos e também o biquinho já prontos, a gente só vai aplicar. Para fazer a aplicação, a gente vai usar o próprio fio usado na confecção e a agulha de tapeçaria. Para prender o biquinho, a gente vai usar o fio amarelo. Para prender os olhinhos, a gente vai usar o fio branco. E a costura, ela vai ser feita ponto a ponto. Então, a gente vai passando assim, ponto a ponto, contornando aqui toda a partezinha que a gente estiver prendendo e, é claro, costurando na nossa peça. Então, a gente passa aqui e passa pela peça onde a gente estiver aplicando. Tá ok? Essa costurinha de mão, ela é bem simples, mas ela precisa de um pouco mais de atenção para a gente poder colocar certinho a nossa partezinha aqui na peça para ficar bem certinho, não ficar torto. Então, por isso, eu não vou filmar aqui o passo a passo da aplicação aqui das partezinhas. Mas, eu vou deixar aí as informações, como eu já disse, né? Passando aqui, ó, ponto a ponto, a gente vai fazendo a costura e, além disso, a gente precisa saber também que a gente vai aplicar primeiro o biquinho e, por cima, a gente aplica os olhinhos. Esse meinho aqui, ele vai ficar aqui nessa basezinha aqui do biquinho. e aí fica assim, desse jeitinho. Fica essas duas pontas aqui do biquinho cobertas pelos olhinhos e aí fica assim, esse formatinho bem bacana aqui do biquinho. aplicou o biquinho, você vai vir com os olhinhos assim por cima do biquinho e vai aplicar fazendo aqui a costura de mão em volta de todo o olhinho. A gente vai colocar o biquinho aqui embaixo dos olhinhos. Então, primeiro a gente aplica o biquinho na nossa peça, depois a gente vem com os olhinhos aqui por cima do biquinho e vai aplicar com a costura de mão também, contornando aqui todo o olhinho. Eu não vou filmar fazendo a costura porque eu preciso de um pouco mais de atenção, preciso olhar bem de perto o trabalho, então, por esse motivo e também porque demora um pouco mais, senão a aula ficaria muito grande, eu não vou filmar, mas são esses passos aí que vocês têm que seguir, é só fazer a costura certinha, ponto a ponto, prendendo com o mesmo fio usado na confecção, então o amarelo vai prender com o amarelo, o branco vai prender com o branco e colocando aqui o biquinho por baixo dos olhinhos, você aplica primeiro o bico e depois você coloca os olhinhos por cima. Se você fizer isso assim, vai ficar certinha a sua costura e aí depois de aplicar os olhinhos e o biquinho, a nossa peça já vai estar finalizada. Eu vou aplicar aqui então e volto quando já estiver com tudo pronto para mostrar a vocês como ficou. Aqui então eu apliquei os olhinhos e o biquinho e assim a gente tem já completinha essa parte aqui do fundo para a nossa capa da tampa do vaso. Para aplicar essa partezinha aqui do fundo na nossa capinha, a gente vai fazer uma costura de mão utilizando a agulha de tapeçaria e o próprio fio usado aqui na confecção que vai ser o rosa pink. Para aplicar a gente vai posicionar aqui a nossa capinha da tampa do vaso com os olhinhos aqui para baixo. Então fica aqui os olhinhos aqui e aqui a gente coloca a parte interna porque quando a gente levantar a tampa a carinha tem que ficar assim olhando aqui do lado certo para a gente não pode ficar de cabeça para baixo. Colocou aqui alinhou certinho biquinho com biquinho carreirinha com carreirinha a gente vai fazer a costura que vai ser uma costura de mão eu não vou filmar fazendo essa costura mas você já sabe como a gente vai fazer que vai ser da mesma forma que a gente costurou aqui os olhinhos tá a gente vai aplicando aqui costurando mesmo com a agulha de tapeçaria e o fio rosa pink vai unindo aqui e assim a gente vai fazendo aqui toda a aplicação dessa parte interna depois que você aplicar aí a sua capinha já vai estar finalizada então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da aula e lembrando que quem gostou clique em gostei compartilhe o vídeo e se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal inscreva-se para você ficar sempre por dentro das novidades e não perder as notificações de novas aulas tá ok eu vou ficando por aqui mas eu espero vocês na próxima aula um grande abraço e até lá assista também os nossos vídeos sugeridos inscreva-se em nosso canal e compartilhe JNY crochê feito com carinho criado para você e se inscreva-se